o carnaval eu adoro carnaval ver carnaval na televisão o carnaval é espetáculo e é amazing amazing carnaval é muito bom argues很難 che sou dina HE 의상 leo na pun do姐il wa seabona A gente tem que deixar de ser fixado, mas não pode deixar de ser fixado, mas não tem que aguardar o dia seguinte. Ok. Então todos vocês já irão receber. E aí, teremos que irão a segunda nessa sede e 30 reais já. заключamos em conferma em dia de 1 dia, ou em dia de 1 dia. Qualquer essa sede. Obrigado. Rodrigo... Rodrigo... Eee... Estad brebando ing veno. Eekita kum sard. Eekita kum sard. Eekita kum sard. Koon sula chai. Baga wifi. Koon sula chai. Koon sula chai. Hung koh hiy karm chai kari 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 kani. Koon sula chai. Elevemos a gente para vê-lo. Então, você tem que vê-lo, gente que precisa saber. Você tem que pensar em que tem que vê-lo. Olha aí, tudo eé ó, tudo eé ó, tudo eé ó ó, tudo eé ó, tudo eé ó, tudo eé ó, tudo eé ó. E é ó, pessoas que estão dando certo tudo eé ó olha lá na gente e ó. E aí quando você vir aqui pra você e bebê que só vai pra a . E aí você chama de beijo bem, tudo eé ó, coisa que não tem que já tem sabido em que você fosse um. quando é neve, mas quando é neve é muito frio. Amigo Rodrigo, eu vou encerrar live e amanhã espera para te ver outra vez, tá bem? Eu vou fazer uma hora live todo dia, tá bem? Amanhã espera meu irmão D Teaching, кажuden por dia e eu não me agradeço meu irmão. Agora, eu vou fazer uma vez mais você está acertando. Olha, eu vou fazer uma pequena coisa. Eu vou fazer um projeto de vizinho de vizinho para fazer um projeto agora. Eu vou fazer uma coisa daquele dia, mas mais de laranja. Mas você vai fazer um projeto de vizinho. Mas a gente vai fazer. Você está aqui no final, mas você pode fazer um projeto de vizinho. Então, eu vou fazer um projeto na compra. Agora, eu vou fazer um projeto de vizinho para fazer assim. Ou um so nó mas não tem como que nem tem. Não tem como que não tem, não tem como um. Então, vamos nos dar um. Diga! Você é um amigo Thailanda que goste de lhe obrigado. Khi, o senhoras shai... Khi, o senhoras shai... Peio-n-n-ro-diga O senhoras shui ele, ele disse que ele goste de lhe um. Chádi-s, eu chádi-s ai ele. Ok? Diz tchau, tchau, tchau Obrigada Rodrigo Obrigada a todos os amigos que vêm no meu canal E obrigada que damos força 31 like Obrigada, bye bye